Oi pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos à parte 2 do vídeo do kata sanchin, só mencionando aqui umas coisas que eu não mencionei no vídeo anterior, esquece de mencionar, sobre a posição dos pés, em certos estilos não é, como o achiryu e o shitoryu, que é o meu estilo, o kata sanchin tem mudanças de direção, coisa que no gojuriu não acontece, o kata sanchin do gojuriu é mais simples e não tem mudanças de direção, é tudo para a frente e para trás, mas em alguns estilos, como é o caso do shitoryu, Kenwa Maburi, um amigo de Miyagi Shojo, decidiu fazer uma adaptação do kata sanchin para o estilo shitoryu, tal como fez com o kata tensho, portanto ele alterou o kata sanchin e adicionou-lhe algumas mudanças de direção para complexar um pouco os movimentos, não é, então para quem é do estilo shitoryu ou o chiryu que também tem mudanças de direção, nós estamos na posição de sanchin dachi e é muito simples mudar de direção, nós estamos aqui, cruzamos a perna da frente, cruzamos e rodamos para o outro lado e já estamos outra vez na posição de sanchin dachi, vou fazer mais uma vez, estou aqui, quero ir para o outro lado e volto a mudar de lado, ok? muito simples, cruza e faz, então, ouça-se! e agora falando da posição dos braços, não é, eles estão no início de na defesa, Morote Uchiuke ou Morote Yokouuke, no shitoryu nós chamamos Yokouuke, Morote Yokouuke, não é, um Yokouuke duplo, e a ideia é que o corpo esteja direito, a posição seja ereta, não é, não queremos uma posição nem muito dobrada, nem muito para trás, não é uma posição normal e direita, e os braços, não é, eles estão na altura dos ombros, não estão nem muito alto, nem muito baixo, estamos a falar de um nível Tudan, nível médio, quando se executa o primeiro golpe, que é um soco, né, um Tzuki muito lentamente, os ombros devem estar baixos, nós não devemos levantar os ombros demasiado, os ombros devem estar baixos e no momento do corpo, portanto, do soltar do golpe, os ombros devem estar, devem estar baixos e tensos, né, essa parte eu já vou falar mais à frente, é importante que os braços estejam à altura dos ombros e que os ombros estejam baixos, depois temos a respiração, que é uma das partes mais importantes no kata, não é, porque o kata realiza-se em todos os golpes com respiração, então a respiração do kata sanchin é uma respiração um pouco complexa, mas que eu vou tentar simplificar, então, a respiração não se trata apenas de inspirar e expirar, ok, é uma, é algo mais complexo, então, nós inspiramos pelo nariz, inspiramos pelo nariz, o máximo que conseguimos e, nesse momento, nós estamos a preparar o golpe, a preparar o Tzuki, nesse momento, todos os músculos do corpo estão relaxados, o teu corpo é suave, ele não está tenso, está suave, e quando nós respiramos, focamos toda a nossa energia, o nosso Ki no Tandem, né, na zona abaixo do umbigo e nós começamos a encher a barriga, né, a barriga enche, enchemos todo o ar para a barriga, não se foquem nos peitos, normalmente dizem para respirar e encher os peitos de ar, nesse caso, nós queremos encher a barriga de ar, tentem encher a barriga de ar, que é onde se localiza a maior fonte de energia do corpo, então, nós inspiramos pelo nariz, enchemos a barriga de ar, relaxamos os músculos do corpo, e quando soltamos o golpe, lentamente, o Tzuki, nós expiramos pela boca, mas de uma maneira em que se arraste o ar pela garganta, arraste-se o ar, não é fazer isto, não é, é, é arrastar, arrastar o ar pela boca, eu vou fazer a respiração, nós temos que expelir o ar, expelir o ar, no final da respiração, quando nós vamos, estamos no final do Tzuki, aqui, fazemos o Kime, não é, que neste caso será uma rápida expelição, repelição do ar, ou seja, nós vamos repelir lentamente, e no final, repelimos o ar rapidamente, ok? Quando expiramos, a nossa parte abdominal, não é, contrai-se, começamos a contrair os músculos abdominais, fazer força no abdominal, fazer esta respiração sem forçar os músculos abdominais, é estar a prejudicar as cordas vocais, porque nós, a ideia é que a contração do corpo, faça o ar sair para fora, porque a respiração do Kata Sanchi não é, não é inspirar e é expirar assim, porque nós estamos assim, nós estamos a esforçar as nossas cordas vocais, e portanto estamos a prejudicar a nossa saúde, mas quando nós contraímos o abdominal, nós não contraímos apenas o abdominal, quando soltamos o Tzuki, nós contraímos todos os músculos do corpo, todos os músculos, os pés ficam rios colados ao chão, as pernas ganham força e tensão, as mãos devem apertar, fazer força e os músculos dos braços também, os músculos do peito também devem estar duros e aqui a zona da garganta também deve estar rija, portanto todos os músculos do corpo, das costas também, devem estar tensos, num momento em que se solta o golpe, é por isso que o Kata Sanchi se baseia na tensão e na descontração, ok? Nesse momento, quando nós contraímos todos os músculos do nosso corpo, nós soltamos o ar, e depois, rapidamente, inspiramos novamente, relaxamos os músculos do corpo, e quando fazemos a defesa, que seria um género de um Yokouke, nós voltamos novamente, rapidamente, a expelir o ar e a comprimir todos os músculos do corpo, ok? Quando nós comprimimos os músculos do corpo, apertamos a parte abdominal e no final do Kimé, os músculos das náticos devem fazer força para a frente, fazemos força para a frente e para cima, para a frente e para cima, subimos, fazemos, isso vai fazer com que a zona abdominal fique mais comprimida, isto no momento do Kimé. Então, segunda parte do Kata, quando nós terminamos a sequência de Tsuki, nós fazemos uma defesa dupla, Morote, com as mãos em Chuto, quando nós fazemos essa defesa Morote, com os dois braços, com as duas mãos, nós usamos a nossa força dos músculos das costas, nomeadamente os músculos das homoplatas, e forçamos esses músculos para trás, contraindo esses músculos, esses músculos das costas, não é? Para quê? Para dar força ao movimento, porque o Kata Sen Shin, muitos dos movimentos vêm da parte dos músculos de trás e não só da frente. Portanto, é importante que nós visualizemos os músculos das nossas costas também a trabalhar e a dar força ao golpe. E aí A força é forte, mas concentra-se atrás. Porque atrás de nós, perdemos o dedo. A força é forte, mas volta, volta. A força é forte. A força é forte, mas volta. A força é forte, mas volta, volta, volta. A força é forte, mas volta, volta, volta. Neste caso, os músculos das costas vão dar potência a este golpe duplo, que vai ser nem muito baixo, nem muito alto, vai ser na zona aqui do diafragma. Ele vai à zona aqui do diafragma. Porquê? De modo a proteger as nossas costelas. No mesmo, no Yokouuke, quando nós realizamos o Yokouuke, o objetivo é proteger as nossas costelas, que é a zona mais frágil do corpo e que ao ser atingida vai doer. Por exemplo, a zona abdominal é uma zona que tem uma proteção, tem músculos que podem proteger o corpo. A zona dos braços também, a zona das pernas também, mas a zona das costelas é uma zona, mesmo trabalhada, é uma zona frágil. E é esse o objetivo do Catrassanchin. É o trabalho também da proteção do corpo. Proteger as zonas fracas do corpo. Nós realizamos esses quatro Morote-Uke, essas quatro defesas duplas. Depois, fazemos duas defesas Mauashi-Uke. E na defesa Mauashi-Uke, é importante que nós realizemos a defesa próximo do corpo. Todas as defesas em karáter são feitas perto do corpo. Não é um movimento, como se vê, por exemplo, no Kyokushin. Um movimento alongado, muito longo, muito esticado. Porque a defesa não é aí. A defesa não é preciso ir muito longe. A defesa é junto ao corpo. É junto ao corpo que se vai formar mais energia para a defesa. Então, a ideia é que se faça a defesa muito próximo do corpo. E que, no momento em que se giram os braços, os músculos da zona das costas, das almoplatas, façam um movimento giratório, de modo a gerar energia à defesa para lançar esse golpe. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Bexiga E depois a parte que você vai Expirar o ar Você vai fazer esse movimento Ok? É exatamente esse tipo de movimento Inspira Contrai essa parte aqui Empurra o quadril um pouquinho pra frente Vai ser esse movimento Relaxa, inspira Enche essa parte Sente encher essa parte de ar E depois você expira Né?